oi oi ainda não vai ter comida aí acho que tem não sei não sei pedir uma coisa oi gente tudo bom com vocês hoje eu tô com eu tô aqui com duas participações especiais que é do moisés meu irmão e do benjamin do meu sobrinho bom essa é uma tag que a gente tá fazendo aqui de irmãos claro que vamos fazer mais uma mais pra frente com a bruna ela tá viajando hoje e hoje só tá fazendo eu e o moisés mas eu espero que vocês gostem né benjamin então tá algumas perguntas que a gente pegou na internet mesmo e vamos responder algumas e vamos ver se o moisés sabe alguma coisa de mim e se eu sei algumas coisas dele né né benjamin então tá quem é mais velho essa pergunta não dá pra tipo a moisés você sabe não dá então assim essa pergunta eu vou responder quem é mais velho é a minha irmã a mãe do benjamin qual o nome da sua mãe ela tem ela tem ela é mais velha eu sou a do meio e o moisés é o caçulinha e o benjamin é o pequenininho que a gente ama qual o apelido entre vocês eu acho que o cabelo do moisés é o caçulinha e agora qual o meu apelido uma hora depois duas horas depois chuta né mas pelo menos fala assim moisés você errou fala mesmo o meu apelido é secar ou então cá qual era a brincadeira favorita de vocês a gente gostava muito de assistir rádio com musical mas não é brincadeira né só vive tipo assim a revés a gente não te vê mas é filme a gente conversa mais de brincar uma brincadeira favorita não tem qual comida que seu irmão menos gosta que ele menos gosta gente eu não sei eu sei que ele mais gostas que a lasanha porque ela menos gosta de comer não mas comida 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 hambúrguer com batata frita não errou bico batata frita e arroz e feijão e você benjamin que você mais gosta de comer o que você mais gosta de comer benjamin na comida macarrão macarrão ok e aqui mas as meninas gosta eu não sei qual você menos gosta de ló eu ia falar eu também não gosto de ló então tá bom vamos lá o que mais irrita seu irmão acho que é quando eu fico pedindo as coisas pra ele sim para tirar foto fazer essas coisas é o que mais me irrita tá aí você quer dizer é e que mais me irrita quando que você faz quando eu começo tipo assim a ficar com a cacá 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 tipo assim uma brincadeira que eu fico que eu esqueci o nome é onde benjamin é onde benjamin mas você tá você vai sair do vídeo peraí peraí ok vamos lá continuando benjamin se retirou o que não você errou o que mais me irrita que você faz é quando eu fico te chamando milhões de vezes e você finge que não tá ouvindo eu estou tão correndo tirando numa coisa eu diria que eu não escuto tá mas você tem várias vezes que você escutou e não vi claro que não se vocês pudessem viajar juntos pra onde vocês iriam pra rolando de novo né acho que o nosso lugar preferido é a rolando gente eu gosto de os parques e tal o olivin garden também é muito gostoso ai olivin garden é muito gostoso vamos lá o que seu irmão quer ser quando crescer eu acho que o Moisés quer jogar futebol e eu Moisés você que vira cantora eu não sei de como você descrever como você descreveria seu irmão com uma palavra eu acho que é eu acho que é bonzinho não qual a palavra que dá quando a pessoa é muito ele é muito bonzinho gente pede qualquer coisa pra ele ele faz mas ele ele vem cá vem cá vem cá você bom eu descreveria o Moisés acho que é ele faz assim o que você pedir ele faz ele é muito bonzinho muito bonzinho mesmo e eu Moisés você uma palavra é uma pessoa legal muito legal você também é uma pessoa boa muito simpática também obrigada vamos lá e você também é muito simpático vamos lá o que você queria ter fisicamente deixa eu ver do Moisés uma hora depois uma hora depois ah eu não sei de gente se parece tanto eu não sei que gostaria de ter dele não ainda mais a gente quer tipo ele é menino sem menina fica difícil né a gente tem quase mesmo o nariz eu acho e acho o nariz dele bonitinho acho que o nariz eu acho que é o nariz e você Moisés a bochecha ah mas você tinha quando era pequeno mas é que você cresceu né aí a bochecha foi embora vamos lá mais uma pergunta aqui que eu pesquisei com que frequência vocês se falam a gente geralmente se fala no whatsapp né sim porque ele mora com a mãe dele e eu moro com a minha mãe e a gente se fala sei lá uma vez na semana às vezes por aí aí tem final de semana que ele vem pra cá a gente se fala vamos lá você tem alguma piada interna acho que não né piada piada uma coisa interna nossa a gente tem fingitivo né que que você ia falar esse fingitivo vou só explicar tava aqui em casa com algumas amigas minhas a gente tava jogando acho que uno aí ao invés de ele falar assim ai vocês são muito fingidas ele falou vocês são muito fingitivas ai pronto ai Marco a gente sempre fica zoando ele até criamos um grupo com esse nome de tão engraçado quem é mais alto sério gente eu acho que é minha irmã também beijo bruna te amo vamos lá vamos lá vamos lá qual é a coisa que seu irmão faz melhor que você eu acho que é estudar ele gosta de estudar o que que eu faço de melhor eu você faz de melhor? é que faço melhor que você sim uma hora depois o que que eu faço melhor que você? ter um pouco de paciência ter uma vontade pra conquistar as coisas pra ler bíblia ter uma vontade de orar essa caminhada precisa ser isso você faz melhor do que eu te amo mas você também faz isso vamos lá qual celebridade seu irmão parece? essa pergunta gente jogando futebol nem mais vamos lá qual é o filme preferido do seu irmão? eu acho que é rádio musical qual é o meu? também rádio musical também né mas tem outros tem um pra recordar camp rock também eu gosto o que você mais gosta do seu irmão? o que eu mais gosto do Moisés é que ele tá sempre disposto a ajudar como eu já falei né ele não dá nenhum trabalho quando a gente viaja assim ele é muito bonzinho muito bonzinho mesmo e acho que é isso o que eu mais gosto nele é isso e por ter ele como irmão assim eu sou muito feliz por ter um irmão como ele as vezes a gente briga assim tem umas coisinhas assim mas a gente vai crescendo e vai amadurecendo né tem mais alguma pergunta? o que você mais gosta de mim? e você que eu mais gosto de você que você é muito boa comigo que você tenha toda sorte no mundo de ter vocês como irmã como sua irmã e que eu também gosto muito que você me dê atenção que eu não te dê atenção né sempre me deu eu sempre dei né gente eu e minha irmã a gente cuidava do Moisés ali pequenininho mas tem que usar mas eu era brincadeira gente enfim gente esse foi mais um vídeo aqui no canal espero que vocês gostem vocês curtam deixe seu like como é que é mãe? deixa seu like se inscreva no canal divulgue para seus amigos para sua mãe para seu tio espero que vocês tenham gostado o próximo a gente vai tentar fazer com a Bruna aí vai ser uma tag nós três e também teremos um vídeo de perguntas com a Bruna e aí eu vou anunciar também quando a gente fizer que aí vocês vão mandar as perguntas e eu vou fazer para ela e espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos terminar esse vídeo vamos terminar esse vídeo dançando uma música toquei de surpresa né se eu não sabia disso é uma música gente que eu amo eu vou falar para vocês aqui é porque na verdade o wi-fi aqui não pega muito bem daí até vamos lá vou colocar aqui uma musiquinha que é do Danny Golke o nome do cantor é Danny Golke não sei como é que fala mas para quem quiser e o nome da música é Take It To The Limit Take It To The Limit terminar esse vídeo em alto estilo gente tem internet ajudar na verdade Take It To The Limit Take It To The Limit Let this feeling take you beyond the moon Take It To The Limit Take It To The Limit Take It To The Limit We gon' light it up gon' hold it up gon' burn it up We don't have to fake it We can change the game We'll stay the same Let this feeling take you beyond the moon gotta head down can necessit Böyle Take It To The Limit E é isso ai gente tem mais do vídeo no canal espero que me soften muito bem e traaau Tchau!